E aí, viajantes! Tudo bom com vocês? Antes de qualquer coisa, eu quero dar um aviso, quero dar um alerta pra você que está com fome, pra você que está prestes a almoçar, está prestes a jantar. Olha, se eu fosse você, eu não faria isso. Ó, tô falando sério, você vai perder o apetite. As curiosidades mais curiosas deste mundo de... Meu Deus! E no episódio de hoje... Tô aqui na cidade de Xi'an, na região central da China, e eu tava aqui dando um rolé no bairro muçulmano quando, de repente, me deparei com essa rua aqui, ó. Eu achei um negócio tão fantástico, tão sensacional, tão... Macabro! Que eu pensei comigo mesmo, meu, eu tenho que fazer um vídeo aqui, velho. Eu acho que essa daqui é a rua principal aqui do bairro muçulmano, e o grande lance, cara, é que existem milhões de comidinhas, de guloseimas, de petiscos... Bizzarros! Pra gente experimentar! Eu não garanto que eu vou comer nada não, viu? Eu já dei um rolézinho por aqui, já perdi a fome, mas enfim, se eu achar alguma coisa com uma cara legal, eu posso até experimentar, mas... Vou fazer o seguinte, eu vou mostrando umas imagens pra vocês, e as coisas que eu achar mais interessantes, eu comento e mostro mais detalhes também, beleza? Então vamos lá! Cara, eu já percebi que uma das coisas que mais tem por aqui é churrasco, tipo, aqueles espetinhos com carne. Pois é, isso tem em todo canto. O complicado aqui é saber qual é a procedência dessa carne, né? De que animal que veio, porque aqui os caras comem de tudo, velho. Os caras comem cachorro, os caras comem jumento, comem lagartixa, calango, rato, cavalo. Então não dá pra arriscar não, viu? Perigoso. Rapaz, a higiene aqui passou longe, viu? Acabei de achar um negócio muito louco aqui, velho. Eu adoro caranguejo. Moro em Fortaleza, então final de semana, a galera vai pra praia tomar uma cervejinha, comer um caranguejo. Mas caranguejo desse jeito aqui, ó, nunca vi não. É tipo um caranguejo a milanesa frito no espeto. Não me pergunte como é que come aquilo ali, velho. Não faço a menor ideia. Em várias barraquinhas tem também um molusco que eles comem assado que é bem nojento, velho. Olha só. É exatamente nessas horas que eu penso em virar vegetariano de uma vez por todas, viu? Aliás, cara, eu tinha esquecido de avisar pra vocês. Eu tomei uma decisão muito séria na minha vida há alguns minutos atrás. Eu me tornei vegetariano. Não sei porquê, mas, sei lá, subitamente eu decidi sou vegetariano a partir de agora. E eu que pensei que o lugar já tava lotado estava redondamente enganado. Tá começando a chegar a gente agora. Galera, vocês não vão acreditar no que eu acabei de ver, velho. Eu tô aqui um pouco abalado. Vim até aqui pra uma região mais calma da rua porque eu acho que eu vi os caras vendendo carne de cachorro, velho. Cachorro, carne de cachorro, velho. Não tenho certeza absoluta. Assim, eu já tinha ouvido falar que em restaurante os caras vendiam que inclusive é uma carne até um pouco cara aqui na China. Mas eu acho que eu vi, velho. Tinham dois cachorros pendurados como se fosse um açougue, assim, carne bovina no açougue. muito, muito sinistro. Pode até ser outro bicho mas que parece, parece. E assim, eu tô meio reticente de mostrar isso aqui no canal, meu. Porque é muito macabro. Vou fazer o seguinte. Vou pensar aqui um pouquinho. Depois eu digo pra vocês se eu vou mostrar ou não, ok? Me dá um tempinho aí. Decidi fazer o seguinte, galera. Como a proposta do vídeo é mostrar comidas bizarras, ok. Eu vou mostrar. Mas como é uma imagem muito tosca e muito forte pra muita gente, inclusive pra mim, eu vou fazer o seguinte. Eu fiz uma foto, então eu vou fazer uma contagem regressiva e vou colocar a foto durante um segundo, beleza? Bom, se você não quiser assistir você fecha os olhos, olha pra outro lugar. Quando eu voltar a falar já não vai estar mais com a foto. Se você gosta de coisas bizarras, você pode pausar e pode fazer uma análise detalhada dessa foto. Beleza? Três, dois, um, vai! E aí, meu velho? O que você acha? Você que viu a imagem, você acha que é cachorro? Bom, eu não sei, não tenho certeza, parece. Não deu pra perguntar pro vendedor por conta de problemas e linguísticos, mas que parece, parece, viu? Sinistro! Um outro sentido que também fica muito aguçado aqui é o olfato. São muitos cheiros diferentes, óleos, gorduras, pimentas. Cara, pra você ter uma noção da quantidade de óleo e de gordura que tem por aqui, o chão fica meio escorregadio, velho. é sério, sem sacanagem nenhuma. Você sente no pé assim que tem alguma coisa estranha no chão. E eu sei o que que é. Isso daqui é muito legal, o cara fazendo uma massa no meio da rua naquele esquema quem sabe faz ao vivo. Olha aí. isso que esse cidadão tá fazendo parece uma massa de macarrão que eu vi os caras fazendo num restaurante em Xangai, mas eu acho que não tem nada a ver não porque a gente tá aqui numa barraca de doce, ó. é isso mesmo, os caras tão fazendo uma outra massa que também deve ser massa de doce e é na base da porrada, na base da martelada. Olha só. Cara, eu acho que eu vou aproveitar pra comprar um doce aqui pra minha namorada. Ela que gosta de doce, de sobremesa, eu acho que ela vai se amarrar, meu. Eu vou comprar, vou dar pra ela, mas lógico que eu só vou mostrar o vídeo depois, né? Martelo doces. Uma porrada no seu estômago. Tantos anos de rádio pra terminar aqui fazendo o comercial da martelo doces. Vida não tá fácil pra ninguém, cumpadre. Veja agora outras delícias da culinária chinesa que você não pode deixar de experimentar. O sucumento pato assado, o delicioso ovo preto e o apetitoso pé de porco. E aí, ficou com água na boca, né? Então, faz o seguinte, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aí embaixo. Se você ainda não tá inscrito no nosso canal, meu, se inscreve, compartilha esse vídeo com aqueles seus amigos que adoram comida bizarra e segue a gente nas redes sociais. Meu, eu vou fazer o seguinte agora. Bater uma fome tão grande, cara, assim, aquela fome de comer uma salada, de comer um alface, aquele tomate suculento, quem sabe uma beterraba, não sei. Eu ouvi falar que tem um restaurante vegetariano aqui perto e é pra lá mesmo que eu vou, velho. Não sei porquê, mas deu uma vontade súbita, assim, de comer salada, coisa verde. Vou lá. Falou, galera. tchau, tchau.